Olá, sejam bem-vindos ao Chão do Catarinense 2023. Aqui você acompanha o resumo de tudo o que aconteceu na semana do Campeonato Estadual mais disputado do Brasil. Lição de casa feita. Criciúma faz valer mando de campo e vence o Ercílio Luz por 2 a 0 no primeiro jogo da semifinal. De virada, Brusque sai atrás mas consegue virar da fora de casa contra o Barra. Belos dribles, grandes defesas e claro, todos os gols da rodada. E você vê tudo agora no Chão do Catarinense. A vestida do Zagirão, ele se movimenta, Rodrigo, olha pra frente, faz o lançamento. A ideia era buscar por ali o Cristóvão, recebeu o Felipe Matheus, limpou a marcação, ajeitou pra perna esquerda. Ele faz o cruzamento, bola na segunda trave, Marcelo Hermes pro meio, o Eder! Gol! Eder! É do Criciúma! Abrindo o placar do Heriberto Rilse! Com muita paciência, de pé em pé, veio o cruzamento do Felipe Matheus, o dizinho de cabeça do Marcelo Hermes. A gente viu no começo da transmissão, 2-0 a 0 contra o Havaí. E aqui veio o Tigre, Fabinho, veio o passe pra trás, Felipe Matheus, ele tentou na primeira, conseguiu na segunda! Gol! Felipe Matheus! É do Criciúma! Ampliando o marcador, pra muita festa dos jogadores do Tigre! O Fabinho recebeu, deu o passe pra trás, o Felipe tentou na primeira, não conseguiu, não tem problema. A bola seguiu no pé dele, ele bateu de pé na direita, no contra pé do Fernando Castro, que não teve chance alguma! Toda a movimentação... André! Recebeu o Igor Silva, olhou, finalizou essa bola, desviou! E o Gustavo mandou pra escanteio! Tinha espaço o Igor Silva, falou, vai, vou arriscar, chutou de longe! O desvio, você tá revendo, ó, pegou na ponta do pé do jogador do Criciúma, o Gustavo, pra não se complicar, essa bola tava em cima dele, ele se esticou! E jogou pela linha de fundo, você tá revendo! Ó! Elzinho! Deitou pra canhota, olhou pra área, fez o cruzamento, André! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O André é do Ercílio Luz! Pra diminuir e botar fogo no jogo, pra festa do torcedor do Ercílio, o presente é o do Rilse, a bola do Leozinho é espetacular, o cruzamento tá na cabeça do Camisa 9, ele faz a movimentação por trás da zaga, testa firme, sem chance pro Alisson, André! É! Vamos ver se vai ser confirmado o gol, tava no limite ali, não dá pra cravar pela imagem a olho nu, como a gente viu. Obviamente, isso é um checado... É muito difícil, talvez a cabeça à frente do ombro, né? Mas não dá, porque o ângulo da câmera nem dá, melhor perspectiva pra cravar e tudo, é só provar mesmo, pra tentar ter maior precisão. E depois da checagem, o impedimento está confirmado. Agora sendo autorizado, o Muriel levantou, fechado, desvio, na trave, olha a sobra, perdão, galera, a bola vai entrando! GOOOOOOOL! 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 VOLDER! É do Barra! Ajeitou, bateu pro gol, espalma Everton! Faz a defesa do goleiro do Barra! A sua batida prendeu a jogada, toca do lado esquerdo, Alex Juan bate pro gol... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Bruschi! Chega bem o Bruschi, dentro da área, pedalada, lindo corte, olha a chance! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL... GOOOOOOOL! O gol mais bonito deste final de semana foi marcado por Everton Bala do Brusque O atual campeão catarinense venceu de virada fora de casa graças a esse golaço O camisa 99 entrou costurando na área, deixou o Natan sentado e mandou para o fundo da rede Parabéns Everton Bala, o dono do gol da rodada pela segunda semana seguida Se o Brusque sai na frente do Barra fora de casa por uma vaga na final, muito se deve ao goleiro Matheus Nogueira Quando o jogo ainda estava 0x0, Gabriel Terra cobrou esta falta no ângulo Mas Matheus Nogueira foi buscar defesaça para garantir o prêmio de defesa da rodada Jogando em casa, o Criciúma não tomou conhecimento do líder geral do campeonato Felipe Matheus comandou a vitória por 2x0, participando do primeiro gol e marcando o segundo Por deixar o Tigre próximo da grande final, o camisa 7 foi eleito o jogador mais valioso da rodada Betway Fala rapaziada Fala rapaziada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto